Fala molecada, aqui é o Superbola com mais um insight pra vocês aí, continuando a Gameplay, tá? Vamos ver o que que rola aí pra frente. Bora pro vídeo! Demorando a carregar, hein? Será que bugou? Tá no trajeto aí a história. Eu vi rumores que esse jogo tem várias coisas secretas no game, né, cara? Muitas coisas secretas. E eu ainda não sei quais são, mas depois vou ver os spoilers. Na internet. Ah, os zumbis ali, né? As pessoas sendo abduzidas. Quase. Quase eu caí. Quase o moleque cai. Opa, 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 opa. Caraca, mano. Tem que ficar atento, hein? Tem que ficar atento a todo instante. Esse aqui é muito alto, né, galera? Parece um pouco de elemento de parkour, né? Se você for ver... Ele tem um elemento de parkour. Cuidado que tá pulando. Quebra. 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 Já faço. O cara tem uma faixa que dá medo, mano, que é... Bem da hora os elementos, né? What? What? Opa? No, 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 no. What? What? Oh, lala. What? Vai abrir ali, vai ser um... Acho que tem que abrir primeiro, né mano? Depois eu faço a parada. Como é que eu vou abrir ali? Vigiando. Fui espesso nessa, né? Vai ficar forte, velho. Depois vai esconder, ó. Todo mundo morto, is dead. Dead. Olha isso. Meio Cypher Filter. Espião. De apertar a X pra correr, mas nem precisa. Passei. Beleza. O jogo não é muito grande não, viu pessoal? O jogo assim, se você pegar ele pra jogar direta, rapidinho você zera ele, viu galera? Não achei muito grande não. Mas achei muito interessante o game, na verdade. Por isso que eu trouxe ele pra vocês no canal, viu? Exclusivo no canal do Superbola, ó. Exclusivo no canal, né? Porque o jogo é antigo. Antigo assim, né? Deve ter um time aí. Epa! Peguei a fila. Eu sou o Lumbi. Macha, 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 macha. O cara tem que ver que eu sou morto-vivo também, né? Esses caras aqui, ó. Tem que andar meio mongolzão, né? O cara tá me seguindo, tá vendo que eu não sou um deles, né? Eu tenho que disfarçar. Que nem esses mongolóis daqui. Bora! Ai! Deu um passeio sem querer. O cara ele pulou, ele pulou também. Ou não? Fui... Fiz igual, fiz igual. Ou não? Fiz igual? Ai! Pulei. Bem retardado isso aqui. Não? Ai! Cara, é tipo morto-vivo, velho. É muito louco. Você faz um impulso ali, né cara? Você pula o tempo. Ai, anda esse querer. Não sei se eu fiz certo. Acho que eu fiz. Tá ligado. Aqui, engana a gente. Tá. Fiz certo, eu acho. Tem que virar. Nesse estágio, a gente tem que ir. Tem que virar. 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 Beleza. Massa. Demorando. Tem que virar. Tem que virar. Eu sou muito ruim. Ai, sei que salvo lá na frente. Ai, velho. Que merda, meu. Você fez por impulso, meu. É, por impulso. Fez certo, dentro do quadrado Pulei Andei igual o Mangol Parei Pulei Cara, é muito massa Você tem que ir Você age por impulso, meu Tô fora Tô fora Mulca Agora fez o Mulca Parei Ó, certinho, cara Tô bom nesse negócio de dança Ó, Mulca Mulca Tô ficando bom nessa parada Tô fora Eu andei mais que o normal O cara dá um ticlique no braço, velho Parece que o cara vai Entender a parada Chegou a linha, já posso vazar, mano Chegou a linha, já posso... Ai, não, crocodilagem, velho Cadê o bicho? Nossa, bicho Ah, já tô aqui, graças a Deus, salvou A água Oン O Tenis está olhando, o Tenis está olhando A tenis estraidor Ah, tem um cachorro ali, ó Um barulho esquisito O cachorro veio Ah, cretino! Olha isso, velho! Como assim? Como é que ele descobriu? Eu andei mais? Eu provava? Bora. Eu acho que tem que correr, cara, na verdade. O cachorro sente o cheiro, velho. O cachorro não é uma máquina. Olha isso. Corre! Força! Medite, vem! Caraca, fui esperto, velho. A cachorra. A cachorra tá esperto, velho. Pegou! Ai! Puta ferro, meu. Nossa, mano, que tenso, velho. Mano, que tenso, velho. Meu, que isso, velho. Não dá tempo. E agora? Ah, ele lascou, mano. O cachorro me trolou. Entendi, meu. Ele vai vir. Entendi. Vem, titiozão. Agora você vai ver. Tu desce, cara, vai pular aqui. Vem. Você é meio mané? Vai. Vem. Empurra, meu. Empurra, 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 meu. Não. Empurra, meu escravo. Empurra até onde eu quiser. Vamos, quer mais pra frente. Mais, 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 mais. Aqui. Ótimo. Obrigado. Aqui é o chão. Aqui é o chão. Aqui é o chão. Aqui é o chão. Entendi. 물 walker despirei desce não, 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 não pra frente oh, oh, bocô, oh oi 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 Passa lá um pouquinho, bota ela pro cano lá, não, vai lá, vai lá pro cano lá, ó, rápido. Agora que você vai lá. É, vamos. Vamos. Meu slave. Aqui tem mais um elemento de quebra cabeça. 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 Cara, não lembro, deixa eu tirar uma parada aqui. Aqui tem mais um elemento de quebra cabeça. Aqui, não faço mais nada. Eu posso descer aqui. O cara pode ficar aqui e abrir. Será que ele consegue jogar? Impulso? Eu acho que dá. Eu vou pegar embora aqui, ó. Não dá, cara. Não dá. Não dá. Tá, vem aqui. Não vem pra cá. E aqui, morre? Com certeza, morre. Tem uma parada aqui, ó. Outro palhaço? O pai desconectado ali Ele ia se plugar e o moleque não cair Já tem um esquema E aí Cara quando está com a flor Já entendi Eu entendi galera olha só Conecte Conecte O palhaço empurra para trás Esse aí é um novato Que é nosso amigão agora Desplugue Plugue Não Definitivamente Não Definitivamente Você vai estar meio bêbado Desconectei Desconectei esse cara Agora ele vai E me levar Até onde Eu quero Meu irmão Qual é isso Qual é isso meu? Galera quem gostou do vídeo deixa o like Ajuda o canal do Superbola Porque é fenomenal Eu acho que tem que pular Acho que tem que pular Acho que tem que pular A rilhada Então é aqui Então é aqui ó Me deixa aqui amigão Que eu vou pular Não Tem que ser mais na beiradinha Gente Mas Na beiradinha Deixar ele aqui Deixar ele aqui Nessa beiradinha Bom Cara essa parte aqui tem que nadar Com certeza né Mas aqui ta uma menina muito estranha mano Ela é esquisitona Ela nada nessa água velho Deixa eu ter noção mano Dá medo tem hora mano Galera eu vou encerrar o vídeo por aqui Mas essa parte aqui Eu vou continuar vocês vão ver Dá medo cara Deixa o like Aproveita o vídeo aí galera Muito obrigado Tchau